Os efeitos do piso, juntamente com o cliente, está ali o Tarso Marques, Claudinei, Emerson, aluno nosso e aplicador já. Dico a Sars Marquiori para quem quer se profissionalizar nessa área de resina epóxi. Tudo bem? Eu sou o Emerson, aqui de São Paulo, da região da Penha. Vim aqui falar sobre a empresa Sars Marquiori, no qual eu fiz um curso em 2016, em novembro de 2016. Anteriormente eu havia feito um curso em uma empresa dentro da fábrica, no qual o que eles ensinavam era para você aplicar a resina, o porcelanato líquido, numa plaquinha, num piso de cerâmica. Fiquei lá dois dias. Só que o aprendizado lá na teoria, a informação é pouca. E aí eu vi que não era aquilo que eu estava procurando ainda. Depois comecei a procurar e encontrei o Rafael e a Mariana. Ensinavam passo a passo na internet e tal, entrei em contato com eles e fiz o curso. Só que a diferença é que, com o Rafael e a Mariana, eu aprendi a teoria e aprendi a prática. Não só num piso, numa cerâmica. A oportunidade que eles oferecem para você se aperfeiçoar, trabalhando em obra. O Emerson, já cansado. Ali o Tarso já cansou também, mas vamos para o final. Então você faz o curso na teoria, na prática, trabalhando em obra. Hoje eles têm um laboratório, onde o aluno pode fazer a aula na teoria e prática. Eu tive o privilégio de fazer, de poder trabalhar com eles em uma obra muito boa, muito grande. Eu tirei muito proveito disso. Já fiz algumas aplicações. O interessante e o lado bom também da empresa, é que depois de você formado, você tenha todo o suporte do Rafael e da Mariana. Sempre que preciso, para tirar alguma dúvida, eles estão lá à disposição. Então assim, se você quer se profissionalizar nesta área, procure uma empresa que vai te ensinar correto.